Todo dia no meu corre, hoje eu vou lançar o corte Mas tá de pegar uma dança, fui comendo o palco Ae Esca, esca aqui na minha berra Fui mais pra sair da berra Fui logo e meti o pé Eu não ligo pra esse zé Foi e comprei Nike novo Eu sempre ando cheiroso Eu sei que eles tão de olho Nego no pulso tem ouro Todo dia no meu corre, hoje eu vou lançar o corte Mas tá de pegar uma dose Fui com a minha lupada, ó Com a mina fica de logo Hoje eu tô bem melhor Pra ela eu nunca tô só Vou pra cima e vou sem dó De fato nasci o codão Não me sinto mais no chão Me ter marcha no mundão Só viso progresso irmão Cheiro de canqui na rã Ela brisou no cordão Ultimamente ando chucrão Não cobre com o falso irmão Sei que ainda vou estourar Cês vão ter que me aguentar Esses beats eu vou amassar Nego nasce pra brilhar Esse jean eu vou empilhar Eu não posso mais parar Sei que eles vão me julgar Na real nem vou ligar Bad Skank, skank na minha bela Fumei pra sair da bela Fui logo e meti o pé Eu não levo pra esse zé Foi e comprei Nike novo Eu sempre ando cheiroso Eu sei que eles tão de olho Nego no busso tem corre Todo dia no meu corre Hoje eu vou lançar o corte Mas tá de pegar uma dose Fui com a minha lupada, ó Com a mina fica de logo Hoje eu tô bem melhor Com ela eu nunca tô só Vou pra cima e vou sem dó De fato nasci codão Não me sinto mais no chão Metei macha no mundão Só biso progresso, irmão Cheiro de canqui na mão Ela brisou no cordão Ultimamente ando chucrão Não colo com o falso irmão Não colo com o falso irmão E aí E aí E aí E aí Gabro Gang E aí 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 Obrigado.